E não é preciso dares o máximo, é? Entendes, Pedro? Vamos lá, então? Porra! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Oh, Pedro! Onde é que estás, Pedro? Nós vamos dar estes passagens pela manhã. Calminho, descontraído, esperar o apuro, com muita calma, para depois treinarmos para ficarmos grandes. Forças, nossos! Bom, foi o passeio de calvinho, tem que ser assim, porque ele tem medo de andar depressa. Não se esqueçam de usar o cupom nos 10% de desconto! Estou um bocado enjoado, não sei porquê. Ah, tá, tá! Ah, tá! Ah, eu não é mais! Tchau! Tchau!